Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Obrigado.